Tchau e bem-vindos no meu canal Itália com Ana Paula. E hoje, aqui na Itália, se comemora o Dia dos Namorados. Hoje é San Valentino, 14 de fevereiro, 14 de fevereiro. Então, visto que o tema é amor, visto que hoje é um dia que vejo corações por todos os lados, eu vou ensinar para vocês uma expressão muito utilizada aqui na Itália que vocês não vão encontrar em nenhum livro de italiano. Portanto, assistam a esse vídeo até o final e compartilhem, compartilhem com seu crush, compartilhem com sua esposa, com seu marido, com seu paquera, com seu namorado, enfim, com seus amigos, com todo mundo, porque hoje é dia de dar e receber muito amor, como todos os outros dias do ano também. Bem, vamos ao que interessa, vamos à expressão em italiano. Vejam essa cena. O que significa essa expressão? Prender-se-o na cota ou haver-o na cota é ter uma queda por alguém. Só para reforçar o conceito aqui dessa expressão, não é, não se trata de enamoramento, enamorar-se, não se trata de apaixonar-se, ter apaixão. É aquela fase gostosa, aquela fase inicial, que alguém chama a sua atenção pelo seu aspecto físico, pela sua personalidade, olha só, procurando nesse site, né, de jovens, de jovens, de adolescentes. Olha aqui, os sintomas da cota, os sintomas de uma cota. Então, você apresenta algum desses sintomas? Para construir essa expressão com esse sentido, pode-se usar esses dois verbos. Avere, ter, em italiano, ou prendere. No caso do prendere, tem que ser para essa expressão reflexivo, né, prender-se, prender-qui, prender-me. O verbo prendere significa pegar, né, pode ser também ter outras utilidades. Mas, no caso dessa expressão, é necessário utilizar, junto com o verbo, o pronome reflexivo. Então, agora, a fim de se exercitar e memorizar, vocês podem repetir comigo. Então, a expressão prender-se-o na cota é igual a haver-o na cota, que eu digo que é ter uma queda, mas eu acho que eu tô meio antiga, né, é ter um crush. Então, vamos lá. Me sono presa a una cota per, no feminino. Então, me sono preso, no caso do masculino, na cota per. É igual a ou na cota per. Que sei presa a una cota per. Ai, una cota per. Federica se é presa a una cota per Filippo. Federica a una cota per Filippo. Ci siamo presi a una cota per. Abbiamo a una cota per. Vi siete presi a una cota per. Avete a una cota per. Si sono presi a una cota per. Hanno a una cota per. No caso do passado, ouçam essa frase aqui, olha. Não sai que tanto tempo fa? Me ero presa una cota per il mio miglior amigo? Você sabe que há muito tempo atrás, né, tive uma queda pelo meu melhor amigo. Pois bem, falando do passado, o verbo também vai para o passado. Então, em vez de sono, ero. Ou então, no caso do verbo haver, e ter, seria assim. Lo sai que tanto tempo fa? Avevo una cota per il mio miglior amigo? Eu tinha uma queda per il mio miglior amigo. Agora, notem bem. A palavra cota faz parte do verbo cuotere. Então, atenção, nessa expressão tem um significado. Cuotere significa cozinhar. Cozinhar. Cuotere. É o tempo passado de cuotere. Então, la verdura è cota. Significa que a verdura está cozida. Lo que cosa mangiama a pranzo? O cotto un po' di pasta. O que vamos comer no almoço? Cozinhei um pouco de macarrão. Nem sempre é melhor prendersi uma cota, né? Às vezes é melhor comer qualcosa coto. Cota. Então, antes de terminar o vídeo, gostaria de mandar um recado para o meu melhor amigo, né? Vorrei mandar um mensagem ao meu melhor amigo de tanto tempo fa, de muito tempo atrás. Mas, avevo bisogno de una frase per preparare questo video. Non è vero che mi ero presa na cota per te. Escusa. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, deixe seu comentário, deixe sua opinião. E curta muito o dia de hoje. Olha aqui, ó. More love. Curta muito, muito com o seu amado, com a sua amada. Aproveite, declare-se, declare-se em italiano e depois conta para a gente o que deu. Um beijo. Tchau.